Boa noite a todos e todas, mais uma live das 18 horas aqui na minha página do Facebook, na página do deputado Zaratini, na página do Adriano Diogo e na página dos Jornalistas Livres. Hoje com um tema especialíssimo, celebrando os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, com dois convidados também especialíssimos, a Marilda Lima, que é coordenadora nacional da Pastoral do Menor, e o João Clemente, que também é da Pastoral do Menor, é professor do Mackenzie, que vão nos ajudar a dissecar esses 30 anos, a fazer um balanço dos avanços, dos desafios, das dificuldades. Mas, enfim, é um tema bastante importante, um assunto muito rico, cheio de aspectos, que a gente espera desenvolver aqui nessa live de hoje. Eu queria convidar todos para que pudessem compartilhar essa live, pudessem comentar e curtir, porque isso amplia nosso alcance aqui nos algoritmos do Facebook, como nos ensinaram aí. Então, quem puder, faça isso, que esse tema importante chega para mais gente. E como é de praxe, eu queria aqui pedir para o Zaratini iniciar falando aqui das últimas de Brasília, né? Como é que está lá em Brasília, o debate, o que aconteceu hoje, qual o debate que está rolando por lá? A briga do Gilmar com... Briga não, né? O Gilmar falou umas verdades, né? A gente tem que reconhecer em relação lá ao exército, aos militares. Como é que isso está se desenrolando? Boa noite, Donato. Boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, Marilda e João Clemente, que são nossos convidados aqui hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra para nós recebê-los. E, bom, Donato pegou a naveia aí. O assunto mesmo aqui que está rolando é essa frase que o Gilmar Mendes falou, que o exército estava, de certa forma, se envolvendo com a política genocida do governo, né? Então, é uma frase que ele não acusa o exército de ser genocida, mas ele disse que o exército, ao ocupar cargos no Ministério da Saúde, está compactuando com essa política, que foi uma política irresponsável do governo Bolsonaro, que não organizou a quarentena, não organizou uma estratégia de contenção do vírus, e que está pessimamente administrado. Agora, nós tivemos notícia, apenas 20% dos testes que deveriam ter sido feitos foram realizados. E muitos estados receberam os kits incompletos. Então, não adianta nada. Chegou lá milhares de kits, só que não serve para nada, porque está faltando os reagentes. Então, a situação é calamitosa, né? E isso está caindo na conta das Forças Armadas, do Exército, né? E o Gilmar Mendes quis colocar essa questão. Aí, o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, resolveu tomar dores, né? E vestiu a carapuça. Vestiu a carapuça e resolveu pedir que a Procuradoria-Geral da República investigue a declaração do Gilmar Mendes e o processo pela Lei de Segurança Nacional. É incrível, né? É um negócio incrível. Eles não têm o que fazer, a não ser arrumar esse tipo de encrenca. O que, de fato, pode ser chamado de exagero foi ele ter usado a palavra genocida. Genocida é quando se assassinam uma multidão de pessoas, muitas pessoas, um povo. Então, essa palavra é uma palavra forte e acabou pegando fortemente aí dentro dos militares. Se ele tivesse usado uma outra palavra, talvez não tivesse tido essa repercussão. Mas o fato é que, dessa vez, nós estamos concordando com o Gilmar Mendes, porque, na realidade, o Exército, particularmente o Exército, mais do que a Marinha Aeronáutica, eles entraram com tudo nesse governo. Tem 3 mil militares participando do governo. E no Ministério da Saúde, são 15 militares da ativa ocupando cargos de direção dentro do Ministério. E pessoas que podem saber de guerra, mas não sabem da luta contra o vírus, que é um problema de saúde. Eles não conseguem organizar, eles não têm noção. A única coisa que ele fez, até agora, atendendo as ordens do Bolsonaro, foi permitir que os médicos receitem a cloroquina, a famosa cloroquina, que é um remédio que, no mundo inteiro, já foi rejeitado pelos seus efeitos colaterais, principalmente efeitos cardíacos. Então, minha gente, nós estamos aí nessa batalha. Vamos ver. O Gilmar Mendes não retirou nada. Diz que está mantendo, está firmando, e toca o barco para frente. E nós temos aqui exigir que saia o Ministro da Saúde, que volte para o seu quartel e que coloquem lá uma pessoa responsável. Responsável, não estou falando do Osmar Terra, que é outro irresponsável que disse que iam morrer 5 mil pessoas. Nós já estamos com mais de 70 mil mortos nesse país. Então, é isso, minha gente. Essa é a encrenca aqui, viu, Donato? Segue aí. Obrigado, Zaratini. Queria pedir agora para o Adriano fazer a sua fala, a sua colocação, e apresentar convidados tão ilustres aqui, como a Marilda e o João Clemente. O Adriano que acompanhou esses 30 anos de luta pelo ECA, e acompanhou bem de perto, e vai contribuir muito nesse debate. Bom, hoje é uma tarde muito especial, não é? Com esses dois convidados. Falar do ECA, falar da irmã Judite Lupo. Quando começou tudo lá com a Aldaísa, lá no Belém, quando o Luciano, quando o Luciano, no finzinho da ditadura, orientou ainda, no tempo do Mário Covas, prefeito, a Marta Terezinha Godinho a fazer os primeiros convênios. Faz tempo tudo isso. Bom, quando a gente estava, todo mundo começando, e a ditadura estava acabando, e agora está começando outra, né? Então, estamos velhos, mas não estamos derrotados. Vamos continuar lutando. Dom Luciano já foi, Dom Angélico está velhinho, irmã Judite está velhinha, mas não perdemos a coragem. Como dizia Dom Paulo, coragem, coragem. A única coisa que vai fazer derrotar esses caras é a coragem. Então, são Marilda, nossa querida Marilda, que é daquela época da irmã Celina, de todo aquele povo lá, que começou tudo lá em São Mateus, no quarto centenário. O João está aí também, agora o João virou professor, tudo, então, só coisa boa, né? Vamos lá, para a resistência. Quem não resiste, se ajoelha. Vamos lá, enfrentar esses caras. Então, são essas duas pessoas maravilhosas que nós temos aqui para receber uma aula do Bom Parto, da Pastoral do Menor, de tudo, toda essa coisa gigantesca que foi construída na área de assistência e que dura até hoje. É isso que eu tinha a fazer para introduzir. Obrigado, Adriano. Marilda, fala um pouquinho aí dessa celebração, dessa luta, né? E que bom, boa tarde, é um prazer, boa tarde, boa noite, estar aqui. E esse espaço aberto, né, para trazer, a gente começou tudo isso dizendo assim, é preciso criar espaço para a voz e a vez das crianças e adolescentes no Brasil. as lutas começaram, mas as lutas sempre foram dos adultos. Os adultos sempre ocuparam o espaço da luta. E quando houve essa sensibilidade, esse olhar, né, trazido por Dom Luciano, pela Pastoral do Menor, depois pelo movimento de meninos e meninas de rua, essa sensibilidade de acolher, essa necessidade de colocar a criança está na centralidade das discussões, de ouvir, e a partir dessa escuta, começar um caminho. Tudo começou por aí. Então, é muito importante esse espaço de celebração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu quero falar de três momentos. O primeiro momento, a gente chama de pré-história, porque é um pouco disso que o Adriano já trouxe. 1977. É o caldo, né, de uma ditadura que já não se aguentava mais, pela pressão popular. Isso é fundamental para os dias de hoje, a questão da pressão popular. O movimento que a própria, que veio de dentro da igreja, eu sou fruto desse movimento da igreja, da comunidade eclesial de base, da teologia da libertação, das pastorais, e dos movimentos. E, então, esse caldo, que era um verdadeiro caldeirão, foi trazendo uma quentura, uma fervura para o tecido social, em que novos atores foram assumindo um papel estratégico naquele momento. E o papel das crianças e adolescentes, eu acredito que muita gente não entendeu. Até hoje não foi entendido. E o Estatuto, ele foi primordial, porque ele propõe não apenas uma legislação, mas um novo paradigma para a nossa sociedade, que é o paradigma da doutrina de proteção integral. E, a partir de que essa criança e esse adolescente se torne prioridade absoluta. Todo esse esforço que foi feito para que se deixasse uma lei onde essa criança e adolescente era apenas um objeto e se trouxesse uma nova forma de olhar essa criança e adolescente, parte de um reordenamento. E esse reordenamento, ele deu certo, porque foi uma lei que começou a ser discutida em todos os territórios do Brasil. Esse espaço da periferia, o espaço da favela, o espaço da comunidade, o espaço das crianças indígenas, das crianças quilombolas, foi trazendo uma legislação que tem alma, é uma legislação que propõe uma sociedade em que essa criança e esse adolescente sejam olhados, porque a infância e a juventude passam. Nós viveremos a maior parte do nosso tempo durante adultos. Então, por isso, a urgência com a questão da infância e da juventude. E essa urgência também se fazia ainda mais premente, porque viemos de um Brasil colônia, viemos de um abandono de crianças e adolescentes durante muitos anos, durante um tempo de escravidão de 300 anos. Quando eu estou aqui, mulher negra da periferia, falando de uma lei que se propõe a proteger direitos, nós estamos falando de uma nova era. Nessa celebração do Estatuto da Criança e do Adolescente, a principal reflexão é que muitos avanços aconteceram. Os avanços da criação de um sistema de garantia de direitos. Esse sistema de garantia de direitos, hoje, ele propõe um Brasil em que os municípios têm um dever com a educação, com a saúde, com o lazer, com a cultura. Apesar de todas as mazelas. E propõe isso a partir de uma democracia participativa, a partir dos conselhos paritários e do conselho tutelar. O que nós precisamos, e foi muito bom o deputado trazer a questão do genocídio, um único índice que a gente não conseguiu mexer nesses 30 anos é justamente a letalidade de adolescentes e jovens em todo o país, principalmente da juventude preta. Nós começamos com o grito de Joilson de Jesus massacrado na Praça da Sé, no Largo São Francisco, e muitos outros adolescentes massacrados, massacrados por esse poder que não quer trazer novas vozes para essa centralidade. E nós continuamos vendo meninos e meninas sendo assassinados. Então, a questão dessa legislação, ela é uma legislação que propõe uma mudança de mentalidade, uma mudança em relação desse adulto em relação a essa criança, mas, sobretudo, ela propõe um novo Estado, uma nova comunidade, uma nova família. E isso está preconizado no artigo 227. É dever da família, do Estado e da comunidade que essa criança, esse adolescente sejam protegidos. Então, nós estamos vivendo um momento acelerado em que tudo que nós caminhamos começou a ser ir para o retrocesso. Esse retrocesso de direitos hoje, ele é algo que não pode acontecer. Por isso que nós temos que beber dessa pré-história que eu falo, dos anos 70 e anos 80, que é beber do vigor do movimento, da pressão popular e do enfrentamento em relação a qualquer violação de direitos. Nós conseguimos superar índices de trabalho infantil, superamos os índices de abuso sexual e todos esses índices aceleradamente estão novamente colocados como violação todos os dias. E a situação da pandemia, ela rasgou essa realidade que está colocada novamente para as crianças e adolescentes mais pobres. E por isso que celebrar 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente é trazer todas essas pessoas que colocaram sua vida para salvar vidas e, sobretudo, fazer um novo pacto para essa infância e para essa juventude. Trazendo também essa juventude para o debate, para as discussões e para o que eles estão produzindo nos seus coletivos, nas suas reflexões, na sua poesia e na sua cultura. O sistema de garantia de direitos, ele tem uma perversidade que é a questão do financiamento. Então, a prioridade absoluta, ela não se coloca porque nós não conseguimos ter um orçamento que nós criamos, né, quando começou todas essas discussões, que é o orçamento da criança e do adolescente. Várias instituições têm defendido a questão do orçamento e, sem financiamento, não há vida para criança e adolescente. O sistema de garantia de direito, ele precisa que tudo que foi estruturado agora parta para o orçamento dos municípios do Estado e da União, que é justamente o que nós não estamos tendo nesse momento. Obrigado, Marilda. Muita gente cumprimentando aqui. E, vou sintetizar aqui na postagem do Leandro Lopes. Boa tarde, parabéns pela organização, Marilda e Clemente, Grandes Intelectuais Orgânicos. Então, com a postagem do Leandro, a gente resume todos os cumprimentos que estão dirigindo aos nossos debatedores de hoje aqui. E, avisando que amanhã é já quase continuidade desse tema, porque a gente vai estar com o Benedito Mariano discutindo violência policial, que é um dos aspectos centrais para a gente fazer um debate sobre o ECA. Mas, João Clemente, entra aí na conversa, fala aí inicialmente o que você gostaria de contextualizar desses 30 anos. Situando um pouco, 30 anos é muita coisa. Pois é. Mas, primeiro, boa noite a todos os companheiros, os parceiros de trabalho aí da mesa, Zaratina, Marilda, Donato, Adriano, e todas as pessoas que aqui estão nos escutando. uma boa noite e um forte abraço da esperança, porque falar do Estatuto da Criança e do Adolescente é puxar aquilo que é mais rico e mais profundo de uma nação, de um projeto de civilização, que é esperança e alegria. Então, o Estatuto é isso, ele traz a esperança e a alegria de uma nação, essa e a sua grandeza. Mas, pegando aí, depois que a Marilda falou, pouco sobra para fazer uma cintura dos 30 anos. Mas eu queria chamar a atenção por uma questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma lei para a criança, é um projeto de sociedade que libertou a sociedade brasileira. Veja, quando nós pensamos no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós pensamos na libertação da mulher. Quando nós pensamos no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós pensamos na libertação dos negros. Quando nós pensamos no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós pensamos na questão indígena. Quando nós pensamos na questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos pensando na questão dos trabalhadores, dos trabalhadores formais e informais de todo o processo situacional. Quando nós pensamos no Estatuto da Criança, nós estamos pensando na questão sanitária. Veja, a questão da pandemia coloca essa contradição, porque o Estatuto da Criança já discutia isso. Veja, o que é uma criança sem moradia e vivendo onde não tem esgoto tratado. Ela está sendo condenada à morte. Isso é um ranço de genocídio. Veja, se a gente for pensar o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um projeto. A questão de gênero está colocada no Estatuto da Criança e do Adolescente. A relação homem-mulher, a relação professor e aluno. É um Estatuto que traz um projeto de sociedade e um projeto muito mais amplo. E pessoas como Paulo Freire, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, estariam colocando que é um processo civilizatório. Ali está desenhado um processo civilizatório do Brasil e, por que não, da América Latina? Não dá para pensar uma nação que não sabe lidar com suas crianças é uma nação maldita. Porque como você pode olhar para um bebê e não o proteger? E desejar que ele morra? Como você pode olhar para uma criança de 3, 4 anos e condenar todo o seu futuro, toda a sua trajetória de vida? Ora, isso é muito perverso, é muito cruel, é uma civilização má, ruim. Poderíamos fazer todas as discussões de uma nação que não trata a criança bem. Que injustiça que você pode pensar numa sociedade que não é capaz de proteger suas crianças? Então, quando a gente pensa no estatuto, é disso que está se colocando no debate. E as pessoas que tentam desorganizar o estatuto da criança e do adolescente estão pensando nisso, na destruição, na matança das crianças. Porque, sem um projeto civilizatório, nós colocamos algumas questões em risco. Pois bem, se essa é a grandeza do estatuto, então vamos preencher isso com dados para a gente poder olhar isso na realidade, no cotidiano. Veja, quando nós pensamos no estatuto, que nós falamos que ele tem 30 anos, ele expressa também mais de 400 anos de luta pela libertação de vários grupos da sociedade que se lida aí. Quando a gente pensa no estatuto, nós estamos pensando em todo o histórico, em todo o sofrimento da criança negra no Brasil desde o processo de colonização. Nós estamos pensando em todo o sofrimento das crianças indígenas, desde o processo de colonização. Esse marco foi para mudar essa experiência, foi para fazer um corte de um plano de sociedade para outra sociedade. Como que se deu isso? Isso se deu a partir de grandes lutas. Desde os anos 70, foi um ano que pipocou no Brasil inteiro vários movimentos de resistência, de luta por libertação e emancipação para a construção de uma sociedade democrática. O estatuto é um projeto de sociedade democrática. Ali está desenhado. Porque o que é a democracia? É uma questão de convivência humana, de relação humana, de luta por garantir os direitos que são fundamentais a todo ser humano, a todas as pessoas. Então, em 1972, houve um primeiro diagnóstico da situação do adolescente na cidade, no estado de São Paulo, pedido pelo tribunal, que foi feito pelo SEBRAP. O SEBRAP fez um belo diagnóstico sobre a situação da criança no Brasil. E lá tematizou várias das questões que algumas foram superadas e outras persistem até os dias de hoje. Esse documento é importante se a gente quiser avaliar os ganhos e a transformação que, a partir do estatuto, é posto na sociedade brasileira com relação à infância, adolescente e às famílias. Então, esse foi o primeiro momento. Em 1975, vale a pena, e aí o deputado Zaratini poderia recuperar para a gente que é o relatório da CPI de 1975, que tematizou a questão da exploração, do abuso sexual e todas as maldades que a sociedade brasileira fazia contra as crianças. Ali foi feita uma síntese, uma denúncia de como que ocorre o genocídio e que o próprio Estado financiava esse genocídio, financiava o sofrimento dessas crianças. E aí, em 1975, é feita essa grande síntese. E depois disso, nos anos de 76 e 77, os movimentos sociais reagem a essa situação. Parte para o enfrentamento, para o posicionamento político e pedagógico para superar essa situação. E aí temos o aparecimento da Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A pastoral do menor estava engajada aí, fez parte desse movimento. Tivemos aí a participação da igreja, do movimento Menino e Menino de Rua e da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, que naquela época se chamava da Defesa do Menor, porque era um conceito que era comum a todos nós. e depois aí a pastoral do menor ela foi articular as semanas ecumênicas. Se a minha câmera pegar aqui, eu mostro o livrinho. Quem acolhe o menor, a minha acolhe. Desse documento aqui foi tematizado muitas coisas que acabam funilando na questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois bem, em 1990, ordem a Constituição de 88, todas as forças. Eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi a lei que maior, que teve maior participação e mobilização da sociedade civil. Nós não quisermos a da educação, não aconteceu isso. A da assistência, não aconteceu isso. A da saúde, não aconteceu isso. Não estou dizendo que essas três leis que eu citei não têm uma experiência democrática. Estou colocando no sentido do Estatuto. ele foi um clamor da sociedade civil, da sociedade brasileira. Por isso, ele é um projeto de civilização da sociedade brasileira. A gente tem que entender o Estatuto como um grande patrimônio da sociedade brasileira. Porque ele não só lidou com a vida das crianças, mas com a vida de todo mundo. Veja, o que eram os procuradores antes do Estatuto? Eles não tinham força, como eles têm hoje. o Poder Judiciário foi mexido na relação do Poder Judiciário. Teve que fazer certas consultas. Uma sentença poderia ser questionada pelo Ministério Público. Isso tematiza e fortalece com o Estatuto. Então, é bom que a gente coloca que o Estatuto afetou todas as áreas. Todas. Não ficou uma área em que o Estatuto da criança e do adolescente não mexeu. Então, isso é um espaço importante. Mas a gente também tem que pensar que algumas coisas nós avançamos e outras coisas nós não conseguimos avançar. Porque quando a gente tem um Estado que ainda permanece com um Estado policial, a hora de se fazer a gestão de qualquer política pública parte para a linha da criminalização. Então, hoje nós temos uma política muito complicada para lidar com o Estatuto que é a política de criminalização dos pobres. E não é uma política somente brasileira. É uma política mundial. A criminalização dos pobres da juventude é mundial. Então, quando se estabelece com a ideia de ter uma política de criminalização, os direitos humanos, os direitos dos indivíduos são altamente desconstruídos, desvalorizados e desrespeitados. A questão da mortalidade, da matança da juventude e dos adolescentes que honram a política de genocídio. Eu tive a oportunidade de, em 90, escrever a minha dissertação de mestrado. No meu segundo livro que eu publiquei, eu coloquei essa questão que existia no interior da sociedade brasileira, articulado com o Estado brasileiro, o que nós chamaríamos de política de genocídio, contra a população pobre, contra os adolescentes e contra os negros. Naquele momento, eu fui altamente questionado na universidade que era exagero falar em política de genocídio. Posteriormente, alguns intelectuais, depois dos 90, afirmaram isso e fortaleceram essa discussão. Há uma política de genocídio que vai e volta. Ela auxilia o tempo todo no Brasil. Então, essa coisa é a matança. A outra questão que a gente tem que refletir são algumas fragilidades do sistema, das políticas. Com a pandemia, ficou isso extremamente aberto. se nós olharmos, por exemplo, a situação da fundação casa, a situação dos espaços de acolhimento da criança e do adolescente, chamada ISAC, abrigo, acolhimento institucional, depende dos lugares do Brasil que a gente esteja passando e andando. se nós pensarmos na situação da educação, se nós pensarmos a situação das famílias e a questão do saneamento, essas questões elas se recolocam de novo e elas se problematizam a partir daí. E, para finalizar, vou só olhar aqui minha colinha, porque, senão, a colinha a gente se perde. É importante que a gente perceba que agora, com a pandemia e um pouco antes da pandemia, porque não dá para jogar toda a culpa na pandemia, porque isso é uma ilusão. Há coisas que elas seriam problemáticas com a pandemia e sem a pandemia. A desigualdade social, ela afeta profundamente as questões propostas lá pelo Estatuto e ela está aumentando. Os ricos estão mais ricos, os pobres estão mais pobres. E, quando a gente pensa numa desigualdade social, ela é cruel, ela atinge a infância. As pessoas, às vezes, criticam e questionam quando a gente retoma algumas coisas do velho Marx. Mas o Marx diz uma coisa muito importante. O primeiro ato de uma mudança da humanidade, de uma transformação da sociedade, o primeiro ato é cuidar da criança. Quando uma sociedade cuida da criança, ela mostra o grau de humanidade que ela tem. Quando ela não cuida das crianças, você ter a quantidade de bebês jogados, maltratados, neste momento, no Brasil inteiro, isso é uma falta de dignidade, é um ataque à dignidade humana. É a coisa mais perversa que a gente pode ter, é quando a gente não defende as crianças pequenas. E, quando a gente tem essa questão da desigualdade social acarretada com a criminalização, a gente tem uma destruição dos direitos de qualquer pessoa. Muito obrigado, aí a gente abre para dialogar com as questões que apareciam. Obrigado, João Clemente. Zaratini, quer colocar alguma questão aqui para a Marilda, para o João? Olha, eu acho que foi muito bom esse histórico, com essa recapitulação aí da história do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas os desafios foram desafios no passado e agora são desafios no presente, né? Eu estava lendo no jornal hoje que a Polícia Militar de São Paulo, nesses primeiros cinco meses do ano, mataram 442 civis, um aumento de 26%. No Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Rio matou 741 civis. Então, a gente já sabe a origem, quem são essas pessoas, a grande maioria são pessoas pobres, são pessoas negras e são pessoas jovens, crianças, jovens, né? Então, está havendo uma situação passando e completa... Eu não sei, essas polícias militares no Brasil viraram um bando de caras assim, descontrolados, né? Totalmente descontrolados. Quando teve na favela do Areião, há três, quatro meses atrás, o desaparecimento do menino que foi, saiu para pegar uma pizza, aí a polícia militar prendeu o cara sem nenhuma resistência dele, botou dentro da viatura e no dia seguinte o menino apareceu morto. Eu procurei o procurador geral do Estado, que eu esqueci o nome dele, é um cara novo que entrou agora, e falei, olha, vocês precisam investigar, eu documentei isso, vai acontecer muito mais se não punir esses policiais militares. Não é curso, não, o Dória veio falar, vou fazer curso, é punição para quem comete um tipo de coisa dessa, certo? Enquanto não punir, vai continuar. E agora nós estamos com o ministro da educação, que é um cara dito conservador, mas que propaga a ideia de que criança tem que tomar, tem que apanhar também, quer dizer, quando não está, não corrige por bem, corrige por mal, né? Vamos dar umas palmadas nas crianças. Então, nós precisamos, nós temos um desafio enorme agora, nós precisamos parar essa onda de violência, nós precisamos impedir que isso continue, e vamos precisar denunciar cada vez mais esse tipo de coisa e exigir punição, porque se não tiver punição, não para nunca mais. Marilda, tem aqui o Flareston Francisco da Silva, escreve, é muito simbólica a presença da Marilda nesta mesa dos 30 anos, a primeira presidente do Conselho Municipal de São Paulo, mulher, jovem e negra em 1991, na maior cidade do país. Parabéns pela trajetória. Obrigada. E tem muita gente aqui, da bom parto, também assistindo e, enfim, cumprimentando vocês. Mas, Marilda, o Zaratini recolocou aí a questão que você já tinha falado inicialmente, mas que é importante a gente aprofundar, né? A violência policial contra a juventude, em particular a juventude negra, você falou que foi talvez a área que menos avançou até que regrediu, né? Eu queria que você desenvolvesse um pouco isso. Tá bem. Eu volto na questão da doutrina de proteção integral. E a crítica em relação a essa doutrina, ela cabe a todas as instituições. como o professor Clemente colocou bem, o estatuto se propõe a um projeto, né? E é um projeto de dignidade plena. E isso no nosso país sempre foi algo que não cabe na nossa sociedade, né? Eu, que sou filha de nordestino e meus pais vieram aqui para São Paulo, a gente sabe como é difícil conquistar espaço. E aí eu vejo, né, já a geração dos meus filhos e dos meus netos e a importância do, quando eu volto a falar, da força dos movimentos sociais. Então, nós, há um nível de complexidade hoje nas áreas de trabalho que dificulta um alinhamento conceitual e um alinhamento de atuação, que é a atuação política, tanto dos partidos, dos sindicatos, das instituições. A sociedade civil, ela cuvetizou, né? Quase que cada um tem a sua luta particular. particular. A fragmentação desses processos de enfrentamento, elas fazem com que as situações se perpetuem. Então, todos os segmentos da sociedade civil teriam que ter como meta essa questão dos adolescentes e da juventude. Então, é preciso que isso seja pautado por todos nós, pela igreja, pelas pastorais, pelo sindicato, pelos partidos. Agora, como que pauta isso? Trazendo essa juventude para a centralidade. Eu e o Clemente somos pessoas fruto desse espaço. Na nossa adolescência, nós tivemos espaço para ocupar o espaço político. E isso não é que foi dado. Isso foi conquista dessa juventude e que trouxe aí tantos ganhos. Então, eu acredito que é primordial que todos nós, todos nós, na nossa militância, dentro das nossas estruturas, construímos espaço para que essa juventude ocupe com os seus gritos, com as suas questões, para que nós possamos também rever nossos posicionamentos. há uma fragilidade hoje da própria sociedade civil. E isso faz com que a pressão diante do poder, diante das denúncias, fique muito pequena. Ela não tem espaço para que sensibilize as comunidades. Há quase, né, o processo de naturalização nesses últimos anos, ele é algo assustador. Então, assim, na periferia, o preto vai morrer e está dado. Isso me assusta muito. Então, nós não podemos naturalizar processos de opressão e de morte para a juventude. Mas nós temos que retomar uma... A complexidade é grande, então nós temos que retomar o alinhamento do trabalho das organizações da sociedade civil. Há muita disputa também, né, muita disputa do espaço político. E o espaço político, a nossa bandeira, sempre foi a dignidade da vida de crianças e adolescentes. Por isso, a questão das semanas ecumênicas, conversar com as outras igrejas, conversar com as outras religiões, conversar com todos os partidos. Então, esse caldo das forças que não são, né, das forças que querem a contra-opressão e as forças libertadoras é algo que está fragmentado demais. Então, por isso que parece que a gente está abafado. E nós temos que sair dessa pressão que está em cima de nós. Obrigado, Marilda. Adriano, entra na conversa aqui, coloca algum tema para o João comentar. Então, João, sabe o que eu queria comentar? Vocês estavam falando e eu estava passando um filme aqui na minha cabeça e vocês, naquela época, falavam do menor, né? Até Dom Helder Câmara tinha um mantra que ele falava assim sobre a questão do menor, né? Até o Dinho, o pessoal da Campania do Tijolo, quando fez essa peça do Avesso do Claustro, Dom Helder, cantava aquele mantra que Dom Helder cantava sobre o menor. Então, estava lembrando. Bom, o que eu queria falar com você, João? Três coisas que eu considero fundamental, que como você também fez um filme da resistência à ditadura, dos três principais movimentos, né? Da assistência da educação e da saúde, eu queria que você falasse o seguinte, da FEBEM, nós fomos para a Fundação Casa, né? Eu até bem pouco tempo ia, desde que a Fundação Casa saiu lá da Celso Garcia, quando a gente ia lá com o Padre Júlio e tal, e foi para aquelas unidades, quase unidades prisionais, eu ia sempre lá no tempo da FEBEM, na FEBEM, e agora virou Fundação Casa. E aí eu entrava naqueles módulos da FEBEM e via aquelas crianças drogadas, com drogadição hospitalar, completamente com aqueles olhos envidraçados, de vida vegetativa, quase sem contato com as famílias, aqueles depósitos terríveis de crianças que a Fundação Casa virou. A outra coisa que eu queria falar, uma coisa importante, foi, estava lembrando da criação dos conselhos tutelares, que foi tudo fruto dessa luta da questão do menor, lembrando do trabalho da dona Irene, da Nair, de toda aquela mulherada que estruturou toda a luta junto com a pastoral da criança, com a dona Júlia Arnes, com toda aquela estrutura dos conselhos tutelares. E o terceiro ponto que eu queria que você falasse, aí virou essa disputa política com a Universal invadindo em massa as eleições, com aquele negócio de disputa profissionalizada, tal, e dando aquele caráter da criminalização da criança, da criança que tinha algum tipo de infração e estava em unidades de recuperação, aquela coisa toda que as entidades faziam, os sedéricas, e queria que você comentasse. E tinha um terceiro aspecto, que é essa coisa tão importante que o Donato está se envolvendo, que teve três administrações progressistas, positivas, da Erundira, da Marte e do Haddad, e eu lembro que assim que assumiu o Dória como prefeito, ele acabou, porque foi um ganho muito grande da luta de vocês, o fato da assistência virar política pública. Então, a criança, praticamente, desde o dia que nascia, ela já tinha uma destinação para o processo educacional. E eu lembro que assim que o Dória assumiu, ele acabou com a fila única, aquela fila única que todo mundo sabia da demanda das crianças e a toda a evolução até elas chegarem ao primeiro grau. Isso foi um absurdo, porque era uma coisa já consolidada institucionalmente, a criança já dava os primeiros passos dentro do sistema, que foi uma conquista extraordinária no Brasil inteiro a partir do ECA, a criança começou a ser vista de uma outra forma, não o sistema educacional da assistência visto como depósito da criança para quebrar o galho da mãe que precisava trabalhar. Não, era um projeto da criança, ou do menor, como a gente falava na época. Então, eu queria que você comentasse isso, João, todos esses dois desdobramentos do ECA que virou esse movimento nacional, que era uma coisa paulista, paulistana, tal, virou essa coisa nacional, se você quiser, com toda a sua cultura e o seu conhecimento. para comentar essas três questões que você coloca, é importante que a gente pense o seguinte, que o estatuto ele trouxe algumas mudanças, a questão de conteúdo, a questão de método e uma questão de gestão. Conteúdo, método e gestão. Então, quando pensa no estatuto no sentido de que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos. E para atender essa perspectiva de que a criança é sujeito de direito, nós temos que modificar os conteúdos das políticas, os métodos e a gestão dessas políticas. Do ponto de vista da gestão e do método, nós tivemos aí a criação dos conselhos municipais e dos conselhos tutelar, mediante que todas as políticas voltadas para a criança, para a infância e mesmo para o adolescente, elas deveriam ser fortalecidas no município. Veja, aí nós tivemos um pacto, os conselhos municipais e o conselho tutelar sinalizam aquilo que nós poderíamos chamar de novo pacto federativo que aparece na Constituição, porque as crianças devem ser atendidas no município. E cabe à União e ao Estadual monitorar, ajudar, fornecer os recursos, dar diretrizes, mas o fazer cotidiano do atendimento ocorre no município ali onde a criança está, ali onde o adolescente está no seu território. E com isso, os conselhos municipais, os conselhos tutelares ganhariam muita força. O conselho municipal, no sentido de montar um sistema de garantia, dialogar com as diferentes políticas e garantir os processos de participação. Então, sentaria no conselho municipal, a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Assistência, a Secretaria de Chitaquino, e, juntamente com o grupo, teríamos um conselho municipal que pensasse a criança e o adolescente como prioridade absoluta no município, naquela cidade, ou em outras perspectivas das crianças e dos adolescentes. E também o conselho tutelar, quando tivesse uma criança que tivesse os seus direitos violados ou algum tipo de limite daquele direito, o conselho tutelar pudesse requisitar de imediato aquele direito para aquela criança e aquilo fosse sendo feito. E que isso teria que ser feito a partir da perspectiva da participação das pessoas. Ora, o que aconteceu é que, quando pensamos no Estatuto, nós tínhamos lido os teóricos da política muito mal lidos. Muito mal lido por quê? Porque os homens e os partidos e os políticos e a humanidade não são tão virtuosos assim que possam garantir. É instrumentalizar o conselho tutelar e criar um negócio muito complicado. Os próprios conselhos municipais são hoje muito emblemáticos. A prioridade absoluta não é a criança e o adolescente. São os interesses, os órgãos políticos, os órgãos econômicos. É um rolo complicado que ali se perdeu. Perdeu aquele caráter que Dom Luciano chamaria do caráter profético do conselho municipal e do conselho tutelar, porque as pessoas que ali entraram não estavam mais defendendo os interesses da criança e do adolescente. Mas sim, interesses pessoais, interesses mercadológicos, mercantilizados, que desumanizam as pessoas e que não é o melhor conteúdo ético para estar ali. Porque ali seria um ambiente ético, político no sentido de proteger as crianças. Isso foi o ideário daqueles que escreveram o estatuto, daqueles que participaram. Tinha essa ideia, mas é uma ideia que hoje está muito fragilizada e para recuperar isso requer a participação. A outra questão é a Fundação Febem, virou a Fundação Cava. Ali na Febem, usando o termo Febem aqui agora, precisaria de quatro grandes revoluções. Uma é a Revolução Demográfica. Nós fizemos que você tinha unidades que chegavam a mil e tantas pessoas. Você pega essa que você colocou ali de Dalbaté, ali da região Belém, você pega aquela que foi fechada ali da imigrante, você tinha mais de mil adolescentes, aquilo era desumano, sabe, terrível, complicado. e aí passou aí uma média de seis, 150 adolescentes, 60 adolescentes no espaço. Fizemos, acho que foi uma grande revolução demográfica que aconteceu da Febem para a Fundação Cava. Isso foi positivo e nós devemos defender que isso foi bom. Tem gente que coloca que aumentou o custo, que deveria voltar para 150, 170, uma unidade. Isso é loucura. O investimento humano é necessário, quando isso ocorre, tem que ser de muita qualidade, com muitos não dá para fazer. Então, avançamos nisso. Mas, faltou uma outra revolução que deveria ter, que seria uma revolução pedagógica, uma revolução educacional. Nós não conseguimos. A Fundação Casa ainda trabalha com aquilo que está no Goffman, que é uma pedagogia da humilhação. nós não conseguimos transformar uma pedagogia que libertasse o sujeito, mas uma pedagogia que acaba humilhando as pessoas. Então, esse é o drama. Não se alterou. A outra questão que se esperava era que, efetivamente, a gente fizesse um trabalho que unisse educação e trabalho. Uma articulação de que aqueles meninos que passassem ali três anos, dois anos dentro de uma unidade, eles saíssem com uma condição pedagógica legal e também com uma perspectiva de trabalho. O que a Fundação Casa fez? Foi colocar trabalhinhos de cultura, essas coisinhas que os meninos... Que é bom do ponto de vista pedagógico, mas do ponto de vista de disputa mercadológica, não há. O menino desse sai e ele não tem salário, ele não tem recurso humano. A única coisa que acolhe o menino desse quando sai é o crime organizado. Esse o apara, esse que lhe dá toda assistência, mas o Estado omite. A terceira revolução que deveríamos fazer ali era uma mudança de concepção da sociedade. Ora, quando uma pessoa comete um limite que ela falha, não é só ela que falhou, a sociedade falhou junto, a sociedade tem que se responsabilizar. Você tem que pensar numa responsabilidade para o indivíduo que ali cometeu aquele ato, mas também pensar que a sociedade foi responsável. Nós não conseguimos dar conta dessa revolução, desse processo pedagógico societário. E o quarto aspecto seria fazer uma mudança nas instituições que trabalham com privação de liberdade. Nós não conseguimos, não só para criança, para adulto também. O que fazem com adulto é extremamente complicado, é tão cruel quanto. Nenhuma pessoa que assumisse o Estado, que assumisse a política deveria aceitar um tipo de coisa dessa. Ou então, ele fizesse uma experiência, um governador ou um presidente da república deveria passar num presídio por seis meses lá dentro para ele ver que isso é bom, como na Fundação Casa. A outra questão que você chamou atenção, essa é uma temática que merece estudo e reflexão. Uma outra questão que você chamou atenção é a questão da assistência e educação. nós precisamos articular educação e assistência. A boa parte da população brasileira precisa da assistência. Não tem como sobreviver sem assistência, porque nós não conseguimos criar, nem o governo, nem o parlamento conseguiu criar uma política de pleno emprego e de pleno salário. As pessoas não ganham o suficiente para bancar a demanda sua e dos seus filhos. Uma pessoa que ganha um salário mínimo com quatro pessoas em casa, como sobrevive? Pobreza, miséria absoluta, porque é menos de um dólar por dia para poder gastar. Coloca todo mundo para viver com isso, ninguém consegue viver com o salário mínimo por dia. Então, teria que aliar assistência e educação. No caso da infância, a educação tem que dar o eixo condutor e a assistência fica ali no segundo lugar, mas as duas coisas têm que coexistir simultaneamente e vamos precisar disso por muito tempo no Brasil até a gente conseguir fazer uma grande revolução. Obrigado, João. Eu queria, a gente está aqui, a conversa está boa, mas a gente está caminhando aqui para uma hora, que é a nossa média de live. e eu queria colocar uma questão para vocês dois. A Rosigama escreve o seguinte, sabendo do respeito que as falas de Marilda e Clemente traz a muitos, gostaria de ouvir eles falarem um pouco do porquê nossos espaços de discussão, conselhos e fóruns estão tão vazios. Com 30 anos de ECA, estamos acomodados ou sem motivação? É uma questão de uma luta grande que tem uma conquista, e depois as coisas se normalizam, só que os problemas continuam, e como sacudir e a gente reativar essa necessária militância em defesa do ECA. Marilda? Ok. É que nós, é uma questão também de concepção e de metodologia. Nós somos uma geração que construímos esses processos. Então, esses processos não existiam e a partir da discussão, dos fóruns, de todo esse caldo que foi colocado e principalmente de vários segmentos juntos, trabalhando. Então, começou a pressão popular, ela foi também acolhida pela academia, foi acolhida pelo pelo Ministério Público, pelos juristas, então, houve esse processo. hoje, estabelecido essa estrutura, é preciso também um processo de apropriação. Você constrói uma estrutura, novas ferramentas, instrumentos, e nós não estamos apropriados muitas vezes para fazer que isso funcione. o caso dos conselhos, ele é nítido, o conselho, ele tem a sua proposta, porém, o funcionamento dele depende de muitas variadas. Então, nós estamos precisando fazer o que a gente, eu acredito ainda muito nisso, eu sou da área de educação, eu sou pedagoga, eu acredito que a gente precisa retomar um trabalho que a gente chama, não sei se tem outro nome, mas que é um trabalho de base. É preciso voltar a fazer reflexões profundas. O nosso mestre Paulo Freire, nós tínhamos naqueles tempos as rodas culturais, os momentos de reflexões, de processos de conscientização. Muitas pessoas, hoje, dentro das temáticas, elas estão, como o professor Clemente gosta de falar, é raso, e nós precisamos aprofundar a complexidade que a sociedade se tornou, e 30 anos, ainda não podemos nem chamar de uma história, né? 30 anos é um momento em que a gente está iniciando uma maturidade. Então, nós já temos uma geração que nasceu com o Estatuto, mas 30 anos, dentro da perspectiva sociológica, antropológica, ainda é um começo. Mas nós temos esse marco dos 30 anos para amadurecer. Amadurecer também significa alguns recuos, mas, sobretudo, apropriação. Eu ainda faço uma indegação. Será que todo mundo, de fato, já se apropriou da nossa Constituição? Será que todo mundo, de fato, entende profundamente o que significa o artigo 227 da proteção integral da criança e do adolescente? Se apropriou da convenção internacional, que é a declaração que nos coloca enquanto todos os países na defesa e para segurar essa proteção? Então, eu acredito que é preciso que a gente faça um mergulho. e é desse mergulho que nós vamos conseguir achar os meios, as ferramentas e o processo metodológico de novo. Porém, é preciso fazer isso com um coração, é preciso fazer isso com uma alma, é preciso fazer isso com um corpo que se lança nesse processo. E aí, eu lembro, eu gosto muito de lembrar meus irmãos e minhas irmãs da África, quando diz que para estabelecer uma relação de cuidado, de desenvolvimento de uma criança e de um adolescente, é preciso de toda uma comunidade, é preciso que todos se coloquem nesse pacto. Então, eu acredito que nós nos colocamos muitas vezes num discurso e nós estamos precisando retomar a nossa praxe. Nós temos hoje um caldo de teorias, de ferramentas que precisam ser criadas dentro de uma metodologia participativa e, sobretudo, com princípios. Nós nos afastamos dos princípios e os princípios é a luz aí no nosso caminho. Marilda, João, como é que você discute essa questão aí da participação? Beleza, eu acho assim, que a participação ela não é dada, ela é criada a cada momento. Antes, nós tínhamos uma bandeira que era a busca, a conquista, a construção do Estatuto da Criança e do Adolescente de todos os direitos que aparecem na Constituição. Nós criamos muitas ferramentas e, ao criar essas ferramentas, nós nos perdemos um pouco num processo de participação. Mas, por outro lado, a juventude sempre encontra formas de participação. Aquelas formas de participação, como a Marilda acabou de colocar, que nós construímos lá atrás, que nós inventamos, que nós articulamos, hoje eu vejo que a juventude começa a articular e rearticular de outra forma. Talvez o que nossos trabalhos precisariam dar conta mais e ficar mais atento é formar-se um espírito para na juventude, na criança, que é para a questão da politicidade. Porque, veja, nós tivemos um tempo no Brasil, se a gente pensar aí, os últimos oito anos, ou dez anos, a gente criou uma cultura de desacreditar, de desacreditar das pessoas, desacreditar das possibilidades, desacreditar das potências. Então, muitas vezes, nós deixamos de lidar com a questão dialógica, como diria Paulo Freire, com a questão das conversas, com a questão da mobilização, e nós travamos boa parte das coisas, nós jogamos tudo para o poder judiciário, nós judicializamos tudo, desde um problema dentro da sala de aula, em que as pessoas têm que aprender a conviver, a discutir sobre sua vida e buscar soluções numa perspectiva de cultura de pares, de educação de pares, nós judicializamos, nós abrimos uma ação rumo a um bom advogado que o poder judiciário resolve a sua vida. Essa crença criou-se um problema na sociedade que desmobilizou todo o processo de participação. Ao invés das pessoas buscar, conquistar as coisas de forma dialógica, de convencimento, de um convencer o outro, nós judicializamos tudo. Hoje, qualquer coisa, ela logo é judicializada. Eu aqui não estou dizendo que a justiça não é importante, não existe democracia sem justiça. para ver é necessário. Mas também uma democracia forte é quando as pessoas são capazes de dialogar entre si e buscar soluções sobre os seus problemas e encontrar saídas do ponto de vista político, do ponto de vista da vila, do bairro, das questões pequenas, da comunidade, de uma paróquia, de uma igreja, de uma escola, que as pessoas sejam capazes de dialogar, de conversar entre si e encontrar solução. A hora que a gente cria a cultura de judicializar tudo, a gente não consegue enfrentar as coisas. A gente não cria os mecanismos e os canais desarticulam e desacreditam os canais. O que que nós poderíamos fazer nesse momento? É reiniciar nossas lutas e nossos movimentos e começar a convencer as pessoas e encontrar novas formas e novos canais, construir outros canais. Acho que um canal como esse que nós estamos aqui falando, esse fórum, ele é um canal que fortalece a participação e que fortalece uma participação popular e comunitária. É isso. Obrigado, João Clemente. Bom, então vamos para as nossas falas finais aí, Zaratini. Faça a sua colocação final para a gente... Não, vou agradecer aqui a participação da Marilda e do João Clemente aqui nesse debate hoje que rechearam aquele conteúdo a nossa live. Muito obrigado aí a vocês, viu? Eu agradeço. E voltem sempre. Ok. Ok. adiando. eu ia fazer mais um monte de perguntas, mas realmente o tempo acabou, foi um porre. 30 anos que a gente aprendeu hoje, maravilhoso, parabéns. essa revolução. Até queria um dia perguntar para vocês, se vocês puderem falar nas considerações finais, como é que o Paulo Freire, quando estava no exílio, pegou toda aquela África, África do Sul, África portuguesa, e foi lá implantar na Guiné-Bissau, tudo lá, andou por ali com Mandela, com todo aquele pan-africanismo, criando uma nova sociedade africana, né? aí voltou para o Brasil e reorganizou. Eu queria entender um pouco melhor por que aqui no Brasil parece que a coisa não deu muito certo, começou a dar, depois esborou, mas acho que isso é assunto para um outro programa. Muito obrigado. Outra live que o Donato vai patrocinar. Sobre o Paulo Freire. Sobre o Paulo Freire. É, uma sobre o Paulo Freire. A gente deu o título de patrono da educação paulistana, para o Paulo Freire. Eu e o Toninho Vespoli. Uma lei nossa que foi aprovada. Mas, Marilda, faça suas considerações finais aí e a gente agradece muito a sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Eu queria dizer agora, mais como Marilda mesmo, né? Mulher, vó, mãe, irmã, dizer que, para nós, nós acreditamos nas crianças e adolescentes. Esse é um princípio fundamental. E a gente vem desse, da igreja, das pastorais sociais, e o poder, né? Eu acho que uma parte do que o Adriano Diogo fala é que o poder, o mercado, a concentração de riqueza, ela é contra as crianças e os adolescentes. Isso é bíblico, né? Quando apareceu um menino, já aparece o poder para matar o menino. Lá, quando apareceu o Moisés, toda vez que aparece um profeta, ele é um menino. É sempre uma criança. É um menino, é uma menina. O poder treme. E aí a pergunta, por que o poder treme com a infância? Porque a concentração da riqueza, ela treme com a infância e a juventude. Simplesmente porque infância e juventude empoderada, educada, amada, significará uma verdadeira revolução. E nós começamos a colocar isso na nossa vida há muito tempo. E nós vamos continuar insistindo e resistindo e perseverando. e eu sempre gosto de dizer que eu sou fruto desse processo. Ter uma acolhida na infância, na sua adolescência, a gente começa a construir um mundo novo. Então, aproveita esse espaço para que toda a sociedade civil, todas as instituições, olhem para os seus espaços e vejam se nesse espaço há abertura para que as crianças, adolescentes e jovens estejam mais presentes. Uma sociedade que ama seus filhos e suas filhas com certeza poderá nos ser tão poderosa economicamente, mas com certeza terá um poder de humanidade, de partilha, de evolução que todos seremos melhores. Obrigado. Obrigado, Marilda. João, para suas palavras finais aí. Zaratini, só uma coisinha, eu vou ter que sair para votar na Câmara, então, Zaratini, fecha aqui que estão me chamando para votar noutra coisa. Vai lá, Donato. Tchau, tchau, pessoal. Então, encerra para nós aí, João. Tá. Eu queria primeiro agradecer, agradecer os companheiros aqui desse fórum que estão debatendo, as pessoas que estão nos escutando, por essa oportunidade de a gente poder refletir sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente que nós estamos refletindo, na verdade, sobre o projeto de sociedade que queremos. Eu terminaria colocando uma frase do Paulo Freire que ele disse em 1984, no seminário sobre a questão da criança e do adolescente, ele diz sou solidário com os meninos e as meninas de rua para, junto com eles, transformar esse mundo que aí está. Eu acho que ser solidário com as crianças, ser solidário com as pessoas, esse é o meio, essa é uma proposta de que a gente pode desenvolver para construir uma sociedade mais humana, uma sociedade humanizadora, uma sociedade que ajude as pessoas a mudar suas vidas e ter uma convivência pautada na paz. Ora, quando a gente tem uma sociedade que valoriza a questão do poder e a questão do mercado em detrimento da vida das crianças, ela está faltada e condenada a viver da guerra. Eu diria, para terminar essa minha fala, que o encontro com a criança e o encontro com o adolescente e, sobretudo, com os mais pobres, são experiências que nos humanizam, são experiências que nos indicam o caminho. E quando a gente encontra pessoas que são que têm uma perspectiva de humanização, que têm uma perspectiva humanizadora, uma perspectiva libertária, isso faz toda a diferença e isso conseguimos construir uma sociedade menos violenta, uma sociedade em que todos têm oportunidade de crescer. Eu termino com a pergunta da Marilda, que eu acho que é uma pergunta fundamental. Por que temos medo da criança e da juventude? O que elas nos fazem que a gente tem esse pavor e um pavor tão grande que existe um sistema organizado na sociedade para destruir a vida delas? Então, meu muito obrigado, um abraço a todos e vamos nos encontrando e refletindo aí, pensando nas diferentes formas de revolução que possam transformar a nossa vida e a vida do nosso país. Então, é isso aí. Muito obrigado aí a vocês, mais uma vez, Marilda Lima, João Clemente e o nosso sempre presente Adriano Diogo. Vamos ficando por aqui. Agradecer a todos e a todas que nos assistiram aqui nessa live e amanhã nós estamos de volta aqui, certo? Às seis horas da tarde pode ligar que vai estar aqui a nossa participação. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Até. Até. Até.